A primeira Olimpíada do Conhecimento de Macapá começou com premiações para alunos que se destacaram pela criação de redações dentro da sala de aula. Esse foi um dos momentos mais importantes da abertura da Olimpíada na quadra do estádio Glicério Marques. Foi um envolvimento muito grande, convidamos todas as escolas que possuíam o quinto ano para poderem participar. Então desde abril a gente está nessa seletiva interna nas escolas e hoje é o ponto de culminância. As Olimpíadas trouxeram o tema Minha Cidade é Tão Linda, com concurso de redação e atividades esportivas e de lógica, como corrida e xadrez. Participaram alunos do quinto ano da Rede Municipal de Ensino. E por aqui tem cerca de 200 alunos que vieram de diversas escolas da Prefeitura de Macapá, que se inscreveram para essa primeira Olimpíada e que vão mostrar aqui no estádio Glicério Marques as suas habilidades. Para o Felipe Lopes, que é aluno do quinto ano da Rede Municipal de Ensino, este é o momento de união entre os alunos, as escolas e a comunidade. Eu estou gostando muito dessas Olimpíadas porque temos várias pessoas conhecendo, vários professores, diretores e tudo mais, escolas juntas, unidas. Obrigado. Obrigado.